Ô Zé Cá, tu não tinha dente não, não foi? Agora tá com dente, tá bonitão agora, hein? Tá sorrindo direto agora. Mas eu ia botar de todo jeito, porque eu tenho coragem de trabalhar. Pai, que miserável. Ia botar, ia não. Foi a tu que te deu, foi? Eu ia botar, isso foi no jogo, pô. O doido jogou essas pedras do chão. Eu tava com a camisa do esporte. Aí ia pegar na minha cara, eu botei a mão, passou. Porra. Mas tu só tosse pelo náutico, né? Eu sou roubro negro. Não, você tosse pro náutico. Eu não, tá, essa merda. Desde pequeno que eu tosse pro esporte. Já pensou em torcer pra outro time? Não. É esporte e flamengo. Por quê? Esporte e flamengo. É. Se eu sou roubro negro doente, desde pequeno, eu vou tocar de time por causa do que tu quer. E o Brasil, tosse pro Brasil também? Tosso pro Brasil. Mas eu não gosto nada do Brasil, não. Não gosto nada é por quê? Por que não ganha? Só vai perder. Pelo YouTube. O Brasil não ganha o quê? Você tá aí mesmo. O Brasil não ganha o quê? Só tem a Alemanha. Vai começar quando a Copa? Quinta-feira. Quinta-feira agora. Rosaca, mas por que tu dorme com o pé sujo, hein? Com o pé sujo? É, com os pés pretos. Uma nojeira. Quem dorme com o pé sujo? Eu não. Eu não? Por que suja o teu pé ficar tão preto embaixo quando tá dormindo? Você não quer não, pô. É por causa do beco, eu acho. Agora mesmo. Tá preto. Levanta o pé, bota o pé aqui em cima. Bota o pé, bota o pé. Bota o pé aqui em cima. Bota o pé em cima. Bota o pé de areia. Bota o pé aqui em cima. Pode botar, bota o pé em cima, rapaz. É o quê? Bota o pé aqui em cima. Bota o pé em cima. Ó o pé que nojeira. Ó o pé que tá vendo. Tá tudo podre. Se foi areia, é o quê? Tá limpo, tá limpo, tá limpo. Foi areia, pô. Tudo mais. Se quantos banhos hoje? Dois. Mentira. Quem banho tu não toma? Eu não tô falando de banho. Quem não toma banho aqui? Tu. Ô Zeca, Arthur disse que tu não lava os pés, mas ele escova os dentes? Quem? Arthur. Ele escova os dentes? Ele escova os dentes. Ele? Sei não, ele é o bafo de merda do cara. Eu tenho bafo de merda, Zeca. Nem os dentes escovo. Tu jura pela tua mãe que eu tenho bafo de merda? Juro. Que tu tem. Tu jura por quem? Juro pela minha mãe que essa cara que tu tem bafo de merda. Ei, porra. Não vacilo. Tu se arroja nem os dentes escova. Ei, tá vacilando, Zeca. Vem aqui, ó. Sai, sai, sai. Vem, vem. Eu gosto nem de nojeira. O cara tem nojeira perto do cara. Ei, pô, tu jurou pela tua mãe, boy. Eu escovo os dentes direto. Olha lá, branquinho, ó. Tu escova. Por que tu fala? Sei não, Luquinha. Sei não, sei não. Sei não, Luquinha. Wilson. Tá dando. Wilson. Gordo. Gordo. Sei não, Luquinha. Sei não. Por que tu fala isso, hein? Quem é Luquinha, porra? Quem é Luquinha? Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast, já se inscreve no canal, clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda pra você os episódios. E também pra assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu! E nesse canal de cortes, por ser o canal Pense Diferente Podcast, já se inscreve no canal